TÍTULO VII DA POLÍTICA URBANA E RURAL CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 312. A Política de Desenvolvimento Urbano e Rural do Distrito Federal, observados os princípios da Constituição Federal e as peculiaridades locais e regionais, tem por objetivo assegurar que a propriedade cumpra a sua função social e possibilitar a melhoria da qualidade de vida da população, mediante I. Adequada distribuição espacial das atividades socioeconômicas e dos equipamentos urbanos e comunitários, de forma compatível com a preservação ambiental e cultural. II. Integração das atividades urbanas e rurais no território do Distrito Federal, bem como deste com a região geoeconômica e, em especial, com a região do entorno. III. Estabelecimento de créditos e incentivos fiscais a atividades econômicas. IV. Participação da sociedade civil no processo de planejamento e controle do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e rural. IV. Valorização, defesa, recuperação e proteção do meio ambiente natural e construído. VI. Proteção dos bens de valor histórico, artístico e cultural, dos monumentos, das paisagens naturais notáveis e, em especial, do conjunto urbanístico de Brasília. VII. Uso racional dos recursos hídricos para qualquer finalidade. I. Parágrafo único. As entidades filantrópicas que desenvolvem atividades de atendimento a menor carente, idoso ou portador de deficiência declaradas de utilidade pública terão atendimento prioritário na obtenção de terrenos para sua instalação em áreas reservadas a entidades assistenciais. Artigo 313. É dever do Governo do Distrito Federal, nos termos de sua competência em caso de utilidade pública e interesse social, refetuar desapropriações de bens destinados a uso comum ou especial, em áreas urbanas e rurais, assegurado o direito de indenização por benfeitorias e seções dos titulares de arrendamento ou concessão de uso, quando for necessário a execução dos sistemas de abastecimento de água, energia elétrica, esgotos sanitários, controle de poluição, proteção a recursos hídricos e criação ou expansão de loteamentos urbanos. Parágrafo único. Revogado. Revogado. Revogado.